Obrigada, Edu. Vocês notam tudo, né, gente? Tadinha de mim, hein? Ô, Tiago. Obrigada, viu? Muito obrigada. Bora bater a soneca, Tiagão. Obrigada, Felipe. Felipe, é essas aí que você queria ouvir, né? Acho que é mais antiga, né? Tem, Júlia. Obrigada, Tiago Silveira. Mãe, que touco. Oi, Rodrigão. Eu tava comendo muito porcaria esse tempo atrás, né? Eu tenho uma... Vou tomar jeito, ó. Olá, Jornal Brasil News. Oi, Roberto. Thank you, Zé. Você voltou, Matheus? Oi, Ericizinho. Oi, Tren. Como é que você tá? Obrigada, Cássio. Acho que eu cheguei no fim dessa comida caseira e saborosa. É, Marcelo, onde é? Eu tô comendo abobrinha com tomatinho. Salada de tomate. O Lucas é agrônomo. Que chique. Obrigada, Leandro, pela corzinha. Obrigada, Luzer. Boa noite, Lanzinho. Obrigada, viu? Oi, Luciano Santos. Não, gente. Fica em paz. Amanhã eu vou lavar ele. Eu tô aqui na academia, né, gente? Aí, eu tô com a academia. Obrigada, Jornal. Bora, meus amores. Vamos bater essa meta aqui do... Boicinho carinhoso aqui, ó. Você volta quatro. Quatro. Aê, Matheusão. Matheusão, é top demais, gente. Não brinca em serviço, não. Matheusão, Deus abençoe, viu? Obrigada, Natan. Matheusão, você arrasa, viu? Obrigada, Matheus. Obrigada, Lux. Todo mundo que ajudou. Obrigada, Thiago, na meta. Vamos pra próxima. Boa noite, Alisson. Obrigada, Isaías, pela Rosinha. Uma onda tão pequena é boa essa do Jornal e Matheus, né, gente? Obrigada, Natan. Obrigada, Éder. Nossa, Vitor, você tá de implicância com o meu cabelo, hein, Trem? Obrigada, Walter Cunha. Vou colocar uma nova meta. Pra vocês me ajudarem. Deixa eu achar aqui. Olha aí, só um pouquinho, tá? É um negócio aqui que eu gosto muito, deixa eu lembrar. Aqui. Bateria, gente. Acho muito legal essa bateria. Valendo. Três baterias. Ô, Jonathan. Obrigada pela Rosinha. Maravilhoso. Boa noite, Baletinha. Já vamos colocar uma música que eu vou chamar o Ará hoje. Volta. Obrigada, Fred. Obrigada, Marcos. Lembre-se, o Jonathan está capaz que eu lembro. Todo mundo, gente, me dá presente. Eu sempre lembro, tá? Mas amanhã eu já lavo, Vitor. Fica em paz. Obrigada, Jonathan. Deixa eu ver aqui. Querendo te amar, é boa, hein? Oi, Valdemar Freitas. Oi, Edu. Que mentira. Que mentira, velho. Eu não esqueci de você, não. Você não me é estranho. Mas só pra você acreditar em Deus, você vai ganhar o pão comigo, viu? Essa Adriana é até que o fake meu, gente. Por favor, denunciem, tá? Denunciem. Denunciem muito essa pergunta da Adriana que tá usando meus vídeos. Essa mulher, ela tá usando meus conteúdos, velho. Muito chato isso. Obrigada, Isaac. E sim, gente, eu tô dieta, tá? Dieta não, tô, na verdade, cuidando da minha saúde, né? Porque às vezes a gente acaba comendo muita porcaria, então tem que cuidar, né? Fazer uma refe... Re... Pra não tá saindo, né? A alimentar. Leonardo, obrigada, maravilhoso. Oi, Thiago Pacheco. Gente, tem um monte de perfil do Ruyter fake aqui que me manda coisa, velho. Eu quero saber quando que o Ruyter mesmo vai entrar na minha live, velho. Isso não entra fake dele. E eu admiro esse cara pra caralho. Ele é um gênio. Esquente é sinônimo de superação, que seja na vida... É de Milson, obrigada pela Rosinha. É de Milson, obrigada pela Rosinha. É de Fabricio. Oi, Jô Dias. É, eu acho que eu tenho que começar a fazer travalinho mesmo. O Ruy na fono, né? Porque às vezes travo algumas coisas. Luiz, obrigada pela Rosinha, maravilhoso. Pra você também, Rik. E a Rosinha maravilhosa, né? Oi, Joel Ferreira. Luiz César de Florianópolis. Gente, se eu perder alguma mensagem aqui, eles me perdoam, tá? Ah, legal, Lucas. Mas começa assim, vai dar tudo certo, viu? Moacir, eu acho que um pouco é genética, um pouco é que cuidar da alimentação e o resto também é um treino, né? Porque eu como academia, também não como muita porcaria. Não cuido, né? Já não, eu tenho vários fakes meus, sim. Boa noite, Notícias Gospel. Oi, Flex Games. Boa noite, Pedro. Obrigada, Gustavo. Oi, Sandro. Maravilhoso. Como você veio? Gente, bonitinho. Obrigada, Gustavo. Tepe, tepe na telinha pra gente chegar a 50 mil curtidas logo, meus amores. E quem quiser me ajudar na meta da bateria que eu coloquei aqui, valendo três baterias, tá? Então, bora, bora, gente. Oi, Enrico. Obrigada, viu? E me pare se vocês querem ver eu fazendo comida. Um dia que eu vou fazendo comida, eu vou fazendo comida pra vocês. Obrigada, Pedro. Obrigada, Sandro. Boa noite, Serafim. Obrigada, Lox. Eu não sei fazer feijoada. Porque eu não como feijoada. Eu só como feijão. Feijoada, não. Eu acho um pouco gorduroso, sabe? E por eu não comer carne de porco, então eu acho que não vai, né? Porque a feijoada, geralmente, tem carne de porco, né? Não que não seja bom, não é uma delícia, né? Mas eu não como, né? Vi, Sandro. Ótimo isso. Oi, Brunão, Tropa dos Lobos. Oi, Arisson Domínguez. Falou que é meu fã. Feijão tropeira gostoso, hein? Oi. 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 Boa noite, João Vitor. Oi, Caru. Boa noite. Terminamos de comer a abobrinha aqui, gente. Boa noite, Brunão.